Oi gente, Roberto Reilo Bíscaro aqui. Há uma grande categoria de filmes que em inglês são chamados de Coming of Age Films. São os filmes de amadurecimento. Geralmente envolvem crianças, adolescentes, que começam de um jeito ingênuo, sem experiência, para um jeito não tão ingênuo e experiente. Na maioria das vezes é algo assim. A vida dá porradas. Então é o antes e o depois de uma porrada, uma desilusão, uma morte. Enfim, são os Coming of Age Films. Esses dias eu vi um que mistura esse tipo de filme com comédia teen, romance teen e horror, suspense, mistério. E eu não sou adolescente, então eu consegui gostar do filme, mas sem amar. Mas eu acho que se eu fosse um adolescente descolado, eu gostaria. Trata-se do filme Spontaneous. Espontâneo porque tem alguma coisa... Não tem aquela lance da combustão espontânea, que é quando as coisas pegam fogo do nada? Isso aí também. Só que as pessoas não pegam fogo. Os adolescentes do terceiro ano, da senior, do último ano do ensino médio, de uma classe só, de uma determinada classe, eles começam a explodir. Então estão lá na sala ou em algum lugar, a tela se encharca de vermelho porque o adolescente explodiu. Antes de falar mais um pouco sobre, eu quero convidá-los a se inscrever no canal Robertando. Aqui tem resenhas diárias, às vezes mais de uma, sobre músicas, séries, minisséries, filmes, de streaming, de coisa que o pessoal me empresta. Enfim, tento fazer o melhor para vocês, porque é uma coisa que me diverte muito. E então vamos lá. Tem uma moça que é uma adolescente lá, Mara. Ela é irônica, sardônica, cheia de referências. É a estreia do roteirista Brian Duffield como diretor. Então eu adoro esses filmes, Tim, quando eles ficam se referindo a coisas que eu falo, nossa, um Tim jamais conheceria isso, né? Você percebe, é o roteirista falando. Mas a Mara, ela é super irônica e super sardônica, na verdade. Então é através dos olhos dela que a gente percebe essa história de adolescentes explodindo. Só que ao mesmo, sem saber o que está acontecendo, vem gente do governo para estudá-los. E espera-se que eles, então, mantenham uma vida normal, mas tem que pensar na faculdade, tem que pensar na festa de formatura, o famoso prom, mas ao mesmo tempo tem que ficar meio isoladinho dos outros. E é aquela coisa, como que eu vou continuar a minha vida, né? Agora e com essa coisa toda horrível acontecendo ao meu redor. Ao mesmo tempo que a Mara descobre o primeiro namorado, o Dylan, que é tipo uma alminha gêmea dela. O filme, claro, ele tem bastante a ver com o aspecto pandêmico, mas ele foi gravado antes da pandemia. Mas como hoje a gente acaba associando tudo a ela, né? Mas também tem a ver, assim, tem várias leituras, né? É bem metafórico, assim, além de ser anti-Trump, tem umas duas ou três tiradas anti-republicanas, anti-Trump. Sei lá, né? Os adolescentes, de repente, estão... Você pode ler com o problema de tiroteios nas escolas, violência crescente que está acontecendo nos Estados Unidos e disquinha em todos os lugares. I don't know. E o filme, assim, ele é muito bem bolado, né? Porque é a Mara tendo, esse adolescente, tendo que navegar com tantas coisas acontecendo na vida dela, né? A escola e essas mortes inexplicáveis e o namorado. Enfim, com uma direção bem esperta. De vez em quando ficava nos diálogos lá, meio que, pra mim, meio intermináveis. Mas eu acho que deve ser coisa de teen. De teen drama. Eu não assisto, né? Quase dramas teen. Mas eu acho que deve ser. O Brian Duff, né? É roteirista daquele filme The Babysitter. A babá. Não é meu tipo de filme, não. Mas eu sei que fez sucesso. E esse, ele também é o roteirista de um filme que está com 90% no score da Rotten Tomatoes esse ano, que é o Love and Monsters. Então, ele sabe o que está fazendo. Tem uma cena que eu achei muito, muito legal, que é quando o... Dentre várias. Que é quando o Dylan conta pra Mara como que ele ficava estoqueando. Como que ele sempre foi afim dele, eu não percebi. Eu achei bonitinho porque quebra a quarta parede. Então, tanto ele quanto ela faz assim. E aí, muda a imagem. Eles estão mexendo na câmera. O filme é cheio de boas ideias. Então, eu acho que dá pra ver. Agora, eu vou fazer uma sessão de spoiler. Então, quem não viu está curioso. Pra ver, talvez pare aqui, depois assista, volte pra me dar mais uma visualização. Não, mas não é só pra ter isso. Eu não uso esses truques baratos. É porque eu quero comentar uma coisa assim. Do porquê que o filme, embora eu consiga ter visto qualidades nele, ele não grudou em mim. Talvez, porque eu sou um velhinho já, né? Eu não sou mais adolescente. Porque, assim, no final das contas, o que acontece é tudo assim. Eles explodiam porque explodiam. Sabe aquela coisa? Shit happens. Acontecem acidentes de carro. Morre alguém de AVC de uma hora pra outra. E a vida é isso. Então, você tem que curtir a vida. Tá. Eu já vi isso tantas vezes, então... Mas ele é um bom filme. Tchau.